Liberdade foi o seu presente pra mim Pago com preço de sangue Pago com preço de sangue E uma nova vida E uma nova história Ele escreveu para mim Ele escreveu para mim Pra nós aqui Eu te amo Somos gratos De Senhor Jesus Está consumado Foi o que nosso rei falou O meu futuro Que já era certo Ele transformou E fez livre pra ir bem em tudo Ele transformou Seu único filho Pra que hoje eu tivesse vida Uma nova chance Pra eu prosperar Pra eu prosperar Pra eu ir bem em tudo na vida Já não sou Mais eu que vivo Mas Cristo vive em mim Já não sou Mas eu que vivo Mais eu que vivo Mas Cristo vive em mim Liberdade foi o seu presente pra mim Liberdade foi o seu presente pra mim Amado da minha alma Pago com preço de sangue 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 Mas eu que vivo Mas eu que vivo Mas Cristo vive em mim Liberdade foi O Seu presente pra mim, Senhor amado Pago com preço de sangue Pago com preço de sangue E uma nova vida E uma nova história Ele escreveu para mim Eu te amo Ele escreveu para mim Te convido a trazer à memória Tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida Levante sua voz e gratidão a Ele Fala, Senhor, onde eu estaria? Onde eu estaria? Eu não sou bom por mim mesmo Foi o Teu amor, foi a Tua graça O Teu amor, Senhor, que é mais alto do que os céus por nós Somos gratos, eu sou gratos, Deus Eu não sei onde eu estaria, Senhor, se não fosse o Teu filho Te adoro, te adoro, bom Deus Misericordiosas no Senhor Liberdade foi O Seu presente pra mim, Jesus, Senhor Pago com preço de sangue Pago com preço, um preço, um preço precioso Um preço precioso Precioso Pago com a história Pago com a história Te adoramos, Jesus Obrigado, Senhor, pela sua obra na cruz por nós Que nós não esqueçamos jamais, Senhor Que nós não esqueçamos jamais, Senhor Pagação Pagação Pagação